Você está querendo viajar para o exterior, mas a grana está curta? Pois fica aqui comigo que este vídeo é especialmente para você que quer saber os destinos onde o real é mais valorizado do que a moeda local. Quem nunca se imaginou morando ou simplesmente passeando no exterior que atira a primeira pedra? Eu sei, eu sei, parece exagero, mas tenho certeza que alguma vez na vida você se pegou a ir se imaginando em determinado lugar e que não era aqui no Brasil. Admita. Nem que seja para fazer aquela viagem rapidinha de 5 ou 8 dias que as agências de viagem estão oferecendo sempre. Bom, você percebeu que para conhecer esse local você gastaria muito mais do que consegue juntar e depois disso não quis mais saber da viagem para fora do Brasil, achando que viajando por aqui também seria mais barato e tal. Deixa eu te dizer que é nesta parte que eu entro para te informar as boas novas. Talvez você não consiga e agora para aquele tão sonhado país, mas você pode conhecer outros lugares, outras cidades que podem caber no seu bolso, por enquanto que você vai aí se programando para a viagem dos seus sonhos. E olha, vou te dizer que esses lugares talvez até te surpreendam, viu? e quem sabe você queira voltar lá outras vezes, não por ser mais em conta, tá bom? Isso também conta também. Mas que você volte lá porque gostou, porque quer conhecer mais lugares assim. Então, vamos lá conhecer esses lugares onde o nosso tão suado real brasileiro é mais valorizado, por incrível que pareça. O primeiro destino é a Índia. Sim, gente. Na Índia, o nosso real é bastante valorizado. Só para vocês terem aí uma noção, vou falar aqui dos valores aproximadamente de quanto, né, tá aí valendo um real. Um real vale por lá, olha só, mais ou menos 13 rupes indianas. Esse valor, como falei aqui, é um valor aproximado. Você pode estar aí, né, procurando em casos de cotação e ter um valor mais fechadinho, beleza? Gente, devo confessar que tenho vontade sim de ir para a Índia e conhecer um pouco, né, da cultura, saber se realmente o trânsito de lá é tudo aquilo que as pessoas falam, né, porque o daqui de vazeiro, meu Deus do céu, só Jesus na causa, viu? Voltando para a nossa listinha, outro país que pode ser aí uma opção na sua viagem econômica é a Indonésia, pois um real lá equivale a aproximadamente 2.610 rupes indonésia. Nossa, você tá rica, né, minha filha? Com essa valorização toda, não tem como você conhecer ali a região de Bali e aproveitar bastante, a não ser que você faça igual a Elizabeth Gilbert do livro Comer, Rezar e Amar e prefira passar por Bali apenas para orar e meditar. A Colômbia também é uma boa opção para quem quer dar aquela economizada, sabe? Um real equivale a mais ou menos aí uns 832 pesos colombianos. Muito bom, não é mesmo? Você pode aproveitar bastante e conhecê-la em Bogotá e Cartagena. Olha aí, como foi uma boa pedida. Já estou até aqui passando dicas de lugares e estou melhor que a agência de turismo, é não? Me contrate, gente. Um país que quero muito conhecer e que está nesta lista de valorização do real é o Nepal. Lá, o nosso real vale 30 rupes na palesa. Sem falar que você pode conhecer o Monte Everest. Boa sorte, viu, gente? É porque eu mesma, né, não pretendo fazer esse sacrifício de subir o Everest não, viu? Bom, outra opção de país é o México, tá bom? O real lá vale mais ou menos 3,70 pesos mexicanos. Isso mesmo. Isso, 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 isso. Igual ao Chaves, gente. Vai lá e conhece o país do eterno, né? Bolanhos, Roberto Bolanhos. E suas belezas encantadoras. Olha só, se você quer conhecer um dos países mais extensos do mundo, então vá para a Rússia. Lá, um real equivale a aproximadamente 3,50 rublo russo. Isso, bacana, não é mesmo? Sem falar que a Rússia faz aí a fronteira com outros países, né, europeus e asiáticos. Ou seja, você terá a oportunidade de conhecer outros lugares por um preço mais acessível. Agora não poderíamos deixar de fora a nossa vizinha, a Argentina. Famosa aí pela Cordilheira dos Andes, pelos vinhos de Mendonça e a deliciosa, né, gastronomia de Buenos Aires. Vale bom, óbvio. Tripulante. Lá na Argentina, um real vale, em média, 13 pesos argentinos. Se você, né, se organizar aí direitinho, quem sabe não dá para você acrescentar na sua lista de viagem um espetáculo de tango, hein? Muito bom, não é mesmo? Outro destino maravilhoso para você incluir aí na sua lista é o Chile. Lá você pode conhecer o deserto do Atacama, as montanhas da Patagônia, tomar um vinho em uma das inúmeras vinícolas e se encantar com a capital, Santiago. Olha só, um real equivale a aproximadamente, aí, 143 pesos chilenos, né? Muito bom. Seguindo para o finalzinho da nossa lista, temos a República das Filipinas, no sudoeste asiático. A Filipinas é um país com os maiores arquipélagos do mundo, com lagos secretos, vulcões, né? Pessoas bem receptivas e com praia que estão aí entre as mais bonitas do mundo. Ranizinho conheceu, né, Ranizinho? Umas Filipinas. São muito legais. Não são pessoas receptivas? São sim, muito simpáticas. Olha aí, tá vendo? E você conversando aí, um real para a moeda local, o peso filipino, nós temos aproximadamente, aí, nove pesos filipinos. Legal, não é mesmo? Agora, para finalizar essa lista, nós vamos te indicar a Hungria. Localizada aí na Europa Central, este país é bastante rico em história, sendo um ótimo destino para passar suas férias. E lá, você vai encontrar lindos parques, vinícolas, uma exuberante arquitetura barroca, além de poder conhecer a capital, Budapeste, que tem aí monumentos imponentes e muita cultura local. Olha só, um real vale o equivalente a 56 forem húngaros. Não sei nem se pronunciar assim, gente, mas vai equivaler a 56 forem húngaro. Isso que bom. Sim, a moeda húngara. Húngara, húngara. Você coloca aí no comentário se eu falei certo. Bom, tripulantes, essa foi a listinha de hoje, contendo os 10 países onde o real vale mais que a moeda local. Claro, né, que temos outros países que podem ser uma possibilidade para a sua lista, como a Tailândia, né, muito bom, gente, essa. O Marrocos, que é maravilhoso. Uruguai, bem aqui pertinho. O Egito. Falando em Egito, nós temos aqui um vídeo no canal sobre este país incrível. Tem a África do Sul, meu sonho, tá na minha lista sim. E entre outros, né, nós temos vários países aqui pertinho que o real é mais valorizado do que a moeda local. Eu escolhi esses para colocar na lista porque, aparentemente, eram os que o real tinha maior valor. Assim, ele tá bem mais valorizado, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu joinha para ajudar o canal. E antes que eu me esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente aqueles que estão planejando aí uma viagem mais econômica. Se você caiu de paraquetas igual a Meg aqui neste vídeo, devo te dizer que o Volto Já é um canal diferente que mistura dicas de viagem com dicas de finanças pessoais. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo e aproveite e se inscreve no canal. E deixa, lógico, o sininho ativado. Tenho certeza que você vai curtir muito as nossas dicas e gostar aqui do nosso canal. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se não gostou, o país que você queria conhecer, enfim. Interaja conosco que iremos gostar bastante, iremos aproveitar. Beijos, até a próxima, eu volto já.